Quero chamar a sua atenção agora, chama inclusive ao pessoal de casa, do trabalho que estiver assistindo, porque tem uma estreia muito legal aqui na NDTV, é o quadro Educas. Nós vamos repassar informações muito importantes para as famílias. O assunto, dinheiro, renda, gastos e investimentos. Tem gente que já fez, ih comigo, não, calma. Quem estará sempre com a gente para tirar esse medo todo é o professor, educador financeiro e fundador da Educas, André Sandro. Seja bem-vindo, André, muito obrigada. A ideia é essa mesmo, tirar esse medo quando o assunto é pensar em orçamento, planilha. É isso aí, Sabrina. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Primeiro, Sabrina, quero agradecer a vocês e a ND por essa oportunidade, não só por nos apoiar, mas por incentivar a trazer esses assuntos. A gente estava conversando aqui um pouco mais a respeito disso e a gente quer exatamente isso, Sabrina, desmistificar esse mundo das finanças, que todo mundo pode pensar assim, poxa, é muito difícil, eu não consigo pagar minhas dívidas, eu faço um financiamento, alugo, compro uma casa, nós vamos abordar tudo isso aí no nosso quadro semanal. E é um tema que não passa muito naquelas fases da infância, que tem de adulto agora observando, pensando, poxa, eu não tive educação financeira. É comum? É muito comum a gente dar aulas em escolas públicas, particulares, só que também a gente vê que as famílias precisam disso. Então, o primeiro convite que eu quero fazer a vocês, Sabrina, é trazer as crianças aqui para a gente discutir e falar sobre isso. Eu acho que é o primeiro ponto. Existem também as chamadas crenças limitantes, né? Como é que elas afetam as nossas finanças? É assim, a gente precisa entender primeiro a nossa realidade. Viemos de culturas diferentes, somos criados por famílias diferentes, então a gente tem que entender essas crenças que estão dentro de nós, poxa, eu tenho que aplicar somente numa poupança, ou eu tenho que pagar um consórcio, mas por que isso? Isso vem lá de trás, de como a gente foi criado, como foi conversado, ou na maioria das vezes, Sabrina, não foi conversado, sobre o dinheiro, e é isso que a gente quer trazer de uma forma prática, trazendo dicas, trazendo a realidade. Já convido a você a nos seguir nas redes sociais, que é arroba educa as educação financeira, lá a gente tem muito material já, Sabrina, e pode deixar lá a sua dúvida, o seu assunto, que você quer saber mais sobre finanças pessoais, orçamentos, não é um bicho de sete cabeças não, tá, Sabrina? A gente consegue dar um jeito nisso. É, porque tem muitas pessoas agora que falam, ah, eu não vou fazer, já tentei, não deu certo, ou seja, é preciso vencer essa barreira e entender que parte de nós. Exatamente. Isso é uma questão de hábito, Sabrina. Se a gente não começar, eu escuto muito assim, André, eu não tenho dinheiro, André, não dá para poupar, André, nunca sobra. Exatamente é esse ponto que a gente vai tocar, com dicas simples e do nosso dia a dia, para realmente botar isso em prática e fazer isso acontecer. E quem já está com aquela dívida, já está endividado, também consegue, André? Também, inclusive nós vamos colocar lá nas redes sociais, cada banco, cada instituição financeira, como você pode renegociar, porque algumas pessoas, Sabrina, nem sabem que há possibilidade de renegociar as dívidas, pagando menos ou montando um plano de pagamento futuro, então dá para se fazer sim. André, pela essa conversa inicial nossa aqui, dá a entender o seguinte, talvez nunca falaram para a gente, para todos, o quanto é possível, o quanto dá, não tem nada de dificuldade. Ou seja, é literalmente traduzir todos aqueles números que ficam na nossa cabeça em algo concreto e real. Isso aí, é realmente desmistificar isso, acabar com essas dúvidas e colocar realmente em prática no dia a dia, porque todos nós, você gostando ou não, a gente precisa, Sabrina, falar sobre dinheiro e a importância dele. Eu até chamei ali no começo, as famílias, chamem as famílias, pessoal, para vestir, porque o projeto inclui isso, né? A família num todo. Esse é o objetivo, nós vamos ter vídeos, dicas para crianças, adolescentes, jovens, adultos, não têm idade, vamos trazer na prática informações. Então, olha, essa foi só a nossa conversa inicial, a partir de agora, então, aqui na sua NDTV, o nosso quadro falando sobre esse projeto incrível, o pessoal que tem o WhatsApp nosso aí, já pode, inclusive, pautar uma conversa, uma dúvida para a gente levar até o André, que logo, logo a gente vai trazendo aqui no nosso Balanço Geral. Muito obrigada pela vinda. Pedir só você reforçar novamente o endereço, o perfil. É só entrar lá em arroba educas, educação financeira, tanto no YouTube, quanto no Instagram, e podem deixar as mensagens lá, que a gente vai responder, ou vai trazer aqui também para o quadro, para esclarecer para mais pessoas. Legal, está aí na tela. Valeu, André, até as próximas, então. Vamos conversando com certeza muito, tenho certeza que é de extremo interesse. Muito obrigado. Valeu, ótima tarde. Obrigado. Obrigado.